Bom dia a todos aí, né? Estou aqui mais uma vez no Camorim Pequeno, aonde esse problema já vem se repetindo há décadas, né? Como vocês podem ver aí, ó, olha só isso aqui, ó. Isso aqui, gente, é esgoto. Olha, esgoto. Logo abaixo daquele outro que eu mandei pra vocês, entendeu? Aí a gente cobra a subprefeitura, o SAI, que é responsável, eles vêm aqui até hoje. Já vai pra mais ou menos uns 15 anos, né? Que eu saí da presidência da Associação de Moradores. Isso aqui não foi resolvido até hoje. E isso aqui fica localizado, gente, na mesma rua do posto de saúde, né? Esse esgoto aqui correndo a céu aberto, ó. Olha só. E ao lado também daquela famosa escada de 32 ou 33 mil reais, uma coisa assim, eu não sei, né? Eu não posso entrar profundamente nessa história que eu não sei o valor, totalmente o valor. Então, e esse esgoto passa bem aqui, ó, do ladinho dessa escada, ó. Ó, e outra, e tem mais uma coisa, ó. E logo acima disso aqui, nas gestões passadas, existe um monumento histórico, histórico, eu falo histórico. Daquela caixinha lá, aonde ia ser o tratamento de esgoto. Que existe milhões, eu não ia dizer, posso falar, milhões de concreto que estão abandonados pelo poder público. Ficou até hoje aqui, ó, olha aí, ó. Nesta rua aqui, abaixo do posto de saúde, ó, tá vendo? Que vergonha, né? E hoje ela se encontra assim porque o morador cuida, tá? O morador cuida, porque senão estava empesteado de mato e criação de ratos, entendeu? Aqui no Camorim Pequeno, a famosa tratamento de esgoto, que até hoje não foi resolvido. Aqui, perto da loja, abaixo da loja de materiais de condição do Raimundo. Esse problema aqui, já vem constante, ó. O esgoto constante, né? O esgoto passa aqui por debaixo desse carro, né? Olha só. Passa por debaixo desse carro. Olha aí. Olha, você imagina o fedor que está aqui, tá? E as ruas estão todas assim, ó. Ó. Todas. Isso é uma vergonha, né? Na hora deles vem pedir volta. Então, vamos lá.